Fala aí galera, sejam bem-vindos a nossa live número 80. A gente está com um problema aqui, problema com o áudio da Mariana. Eu não estou conseguindo achar, o meu chat não está atualizando. Foi mal a demora aí, a gente estava tentando resolver isso, mas ainda não resolvemos. Eu acho que eu vou ter que acompanhar o chat talvez aqui pelo celular. Vou ver aqui, pera aí. Acho que eu estou te ouvindo, Mariana. Tem um barulho aí. Estou agora. Vamos ver até quando. E pera aí, acho que não. Agora foi. Fala aí galera, boa noite, boa tarde. Vocês estão me escutando direitinho? Então, vou ver se eu tento. Mariana vai me ajudar aí com o chat. Estão me escutando, mas não estão me vendo. Ah, desculpa. Estou escutando. Agora foi. Dá um retorno aí. Só um minuto. Ah, agora sim. Oi. Eu acho que no celular aqui eu estou conseguindo ver. Beleza. Na pior das hipóteses, eu acompanho aqui alguma coisa, alguma coisa aqui pelo celular. Eu tinha um suporte aqui. Melhor para não correr o risco, hein? Não. O meu chat aqui não está atualizando nada. Tem zero. Só tem o meu comentário. Fala. Mais ninguém. O seu comentário não está aparecendo aqui. É, eu estou comentando em outra live. Então, eu vou começar hoje. Oi, Sara. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Daniel. Estou brincando. Vai, Diego. Não, fica à vontade. Eu nem posso. Aí, o meu... Ó, deixa eu... Vou botar aqui um monte de... Um monte de ver. Ver se foi aí. Não, né? Mudou essa parada do YouTube aqui também, por alguma razão. Então, deixa eu ver aqui pelo celular. Quem é que está por aí? Então, fala aí. Boa noite, Sara, Bruno, Alexandre. I Love Caffeine. Cheguei. Daniel Vitor. Luan Lima. Clodoaldo. Leonardo Douglas. Jader. Juan. Marcos. Gabriel. Fala aí. Helena. Lulu Noronha. Kelvin. Dionísio. Alexandre. Jocosa Guiar. Caleb. Caleb Patrício. Caleb vai ser o nome do filho do Igor. Colega nosso. Já está colocando três aí. É o próximo. nome legal. Tiago. Leo. Alan. Fala aí, galera. Tem mais um bocadinho de gente aí. Churibola. Estou atrasado. Vamos nessa. Então, eu tomei. Eu só vou conseguir acompanhar por aqui. Mariana me dá uma atualização de ver se eu ando no chat. Deixa eu fazer a introdução. Eu estou achando que hoje eu vou esculpir alguma coisa. Se tiver a ideia aí, vai postando aí. Mas eu já estou com alguma coisa aqui em mente. Vamos ver. Deixa eu compartilhar a minha tela com você. Então, vamos lá. Essa é a nossa live número 80. Seja bem-vindo aí. O meu nome é Diego. Eu sou ilustrador. Trabalho como Sr. Concepartes aqui na Ubisoft Suécia. E faço essas lives toda sexta-feira, terça também, durante o período de quarentena, para compartilhar conhecimento, responder perguntas da galera e fazer análise de trabalho. Se você quiser ter o seu trabalho analisado, manda para a gente. Vai ser um prazer. Tem um link aí na descrição. Bota aí por volta de 800 pixels o maior lado e o seu nome na imagem. Se quiser conhecer o nosso trabalho um pouco mais perto, dá uma olhada aqui no nosso site, blackboxworkshop.com. Participa aqui do nosso grupo de estúdios aberto. Pintura digital, raposas negras. Aqui a gente coloca esses briefings com o objetivo de direcionar o portfólio da galera para ter uma pegada mais profissional, aumentando assim as suas chances de contratação. A galera está postando bastante trabalho legal aí. E aí, essa aqui foi a alteração da live passada. Pô, cara, melhorou a Bessa. Show de bola. Gostei dos passarinhos aqui. Ficou legal. Bem bacana. Então, show de bola também. Cadê o Fagner? Mandando ver, hein? Então, posta aí o seu trabalho. A gente acompanha o teu desenvolvimento por aqui. É muito legal ver a galera melhorando. Então, quem não compartilhou a live, compartilha aí, marca os amigos, para a gente alcançar o número maior de pessoa. Espalhar conhecimento aí. Segue a gente aí no Instagram. Não deixa de checar o nosso IGTV. Aqui você vai encontrar um link nos encontre, com vários links aí para encontrar a gente. Esse aqui é o meu Artstation. Quem quiser depois dar uma olhada lá. E esse aqui é o Artstation da Mari. Tá? Depois dá uma bisoiada lá. Então, vamos nessa. Eu acho que, como eu falei, hoje eu vou esculpir alguma coisa aqui nos e-brush. O dia que você está me escutando? Estou te ouvindo ainda. Por enquanto. Ainda não. Porque eu já estou tentando falar aqui um tempão. Não estava funcionando. Ah, é? Eu queria saber se tinha dado jeito. Agora eu estou. Gente, meu áudio está muito ruim. Ele para do nada. Só estou avisando. Eu dei uma mexida no computador da Mari aí para melhorar. Acabou piorando. Não, não. Estou zoando. Mas, é. A gente não sabe qual é o problema aí do microfone dela. De vez em quando está lá. Eu falei um montão aqui. Falei, 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 falei. E você não parava de falar. Eu falei assim, não é. Ai, meu Deus do céu. Ele não está me escutando. Não, não estou. Pergunta aí de vez em quando. Para saber se o microfone parou. Então, a Mariana está lendo as mensagens aí para mim. Eu estou lendo e ele não está me escutando. Então, eu quero saber. Quem aí trabalha com o ZBrush? Quem já fez alguma coisa aí com o ZBrush? Ah, Diego, olha só. O pessoal está falando que o meu áudio está muito... Quando o meu áudio funciona, ele está muito alto. Ah, viu? Agora eu tenho o poder do volume. Olha, Mariana. Aí, olha. Queria ter esse poder na vida real. Fala aí, olha. Vê aí, galera. Vê se o da Mari está ok. Agora eu te falei que estava alto, mas eu achei que era o meu fone. Fala aí. Deixa eu ver sua linda voz. Agora, cortou tudo. Agora não estou ouvindo nada. Mas é o microfone. Não foi o áudio aqui, não. Não estou ouvindo nadinha. Aí, olha. Ih, vai ser uma benção hoje. Vamos nessa. Então, deixa eu ver aqui. Quem é que trabalha com o ZBrush? Já mexeu com o ZBrush? Ou quer mexer com o ZBrush? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, a galera está falando aqui. Eu, eu, eu. Vai analisar a arte hoje? Vai analisar a arte hoje? Não, não vou. Mari, cadê o briefing desse mês? Olha, a galera está cobrando aí, Mari. Pô! Mariana vai ter que se comunicar por mim, cara. Faz um dragão no ZBrush. Tá o tão ódio da Mari. Aí, cortei de vez. Agora fala nada. Tá suave. Mas tá na leitura labial. Valeu, Cleiton. Eu brinquei um pouco já. Eu estou aprendendo o ZBrush. Gosto muito. Show de bola. Fabrício. Fala aí, Fabrício. Fabrício foi meu aluno de ZBrush. Começou com o ZBrush. Não sei se chegou para fazer pintura também. Não lembro, mas eu lembro, você fez bastante esse brush lá, né? Lá na Uruguayana. Isso aí. Centro do Rio. Bons tempos. Mudo de novo. Beleza. Eu vou abrir aqui. Tem bastante coisa. Beleza, eu já estava com umas referências aqui do Hellboy. Vou dar uma rabiscada aí. Vamos ver o que que sai. Eu vou explicando para a galera aí dentro do possível. Vou diminuir a nossa cara aqui dentro. Vou ocupar menos espaço aí na interface. Então, primeira coisa aí. Se eu abro o ZBrush. E aí, tu tem essa parada aqui. Eu lembro que eu fiquei doido. A primeira vez que eu mexi com o ZBrush, não sabia. Como é que eu vou ficar repetindo isso aqui? E aí, um 2D, né? Você não roda, né? Para entrar na parte 3D, você tem que abrir o objeto aqui e dar um edit. Tá? Aí você já está em 3D. Uma bola. Começar com a bola. Se você apertar o X, tu vai ativar a simetria. Como eu já rotacionei aqui, a simetria não está de frente, tá bom? E você usa a simetria para achar o eixo ali. Aqui está pedindo para a gente ativar o Make Polymesh 3D. Então, a gente vem aqui em cima. Make Polymesh 3D. Agora. Beleza. Já dá para esculpir, tá vendo? Show. Eu estou com esse Skin Shader aqui. Eu gosto de usar esse material aqui. É um material que eu alterei aí. Mexi um pouco. Material customizado. Porque eu gosto do material com um pouquinho mais de brilho para esculpir, tá? Para o render final, não. Mas para esculpir, me ajuda a ver os volumes melhor. Então, deixa eu achar um PureRef. Deixa eu achar um arquivo aqui do PureRef. Que eu vou poder... Mariana? Eu detonei a ligação com a Mariana. Mariana saiu da chamada, hein? Está te avisando, dona Mari. A janela dela foi para o outro. Segura onda aí, galera. A live hoje está meio bagunçada. Porque a gente teve um monte de problema. Mas é o que é. Feito melhor que perfeito. Então vamos escolher junto aqui. Eu gosto bastante desse ator aqui do Hellboy novo. Mas eu prefiro a cara do Hellboy antigo, assim, com relação à maquiagem. De qualquer forma, eu vou deixar tudo do lado aí. Isso aqui está animal. Mariana, não está me ouvindo não, né? Mas se tiver, vê se tenta voltar aí, cara. Não estou conseguindo de nada do chat. Só consigo fazer uma coisa de cada vez. Se eu estiver aqui. Aí já era. Então, olha só. Eu estou só arrastando aqui, ó. Para quem não usa o PRAP, é bem legal. Deixa eu... Só clicar e arrastar, já vai para lá. Depois a gente organiza lá dentro. Essa cara aqui está bem engraçada, né? Olha só. Aí eu lanço para a escopia que tem que ter um zilhão de referência. Porque tem que ver de vários ângulos, né? É claro que a cara dele é basicamente humana, né? Com distorção aqui e ali. E é só seguir o... Anatomia mesmo. Beleza. Deixa eu tentar dar uma organizada mínima aqui. Mariana, desistiu, Mariana? Tenta um outro... Se estiver ouvindo, né? Estou falando aqui sozinho. Tenta um outro microfone aí. Mariana, desistiu, 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 Mariana. Essa imagem aqui tá bem bonita também, ó. Beleza, então tem aqui já algumas, vamos voltar lá pro Bruce Brush. Deixa eu checar o comentário aqui que eu tô sozinho agora. Então é, alguém tá perguntando aqui se é o P-Ref que eu tô organizando as referências. É o P-Ref. Juntando referência no P-Ref. O cara falando que o ator, esse ator praticamente não usa maquiagem, ele é o Hellboy. O Victor perguntou se consegue usar o shader que ele criou no Unity dentro do ZBrush. Provavelmente não. Porque lá você tem, no Unity você tem vários, você pode usar vários mapas né, aqui não. O que a gente usa aqui é o MixShader. Não é MixShader o nome aqui. É o... Qual é o nome aqui? QuadShader, Trishader, DoubleShader. Porque eu tô usando esse DoubleShader. Aí você cria dois shaders diferentes e tem como misturar eles. a gente tá. Beleza. De vez em quando eu vou dar uma olhada aqui. Mas... É... Uma BaseMesh no... Usando o ZSphere. Ainda faço quando é uma criatura, mas... Vamos fazer uma parada de corpo inteiro. Um negócio mais complexo. Aqui como é só... Eu já sei... Vai ser uma pegada mais de sketch. Não precisa. Então aqui tô dando mais ou menos o formato da cabeça, tá. E aqui o ZBrush é simples, tá. É complicado, mas... A abordagem pra Scoop é simples. É... Move. ClayBuildUp. Standard. Then Standard. E é isso. Precisa saber também. Dynamesh. E ZRMesh de vez em quando. Então... Eu vou mostrar aí durante o caminho, tá. Aqui eu já vou entrar com Dynamesh. Vou escolher a... Resolução. Resolução Dynamesh tá ligada ao tamanho da malha também. Se tiver a malha muito grande. Dá um resultado. Se a malha for pequenininha, vai dar outra. Ó, já deu um desse super denso já. Nem gosto de trabalhar tão denso assim. E aí uma vez que o Dynamesh tá ativado aqui. Você só precisa fazer a máscara aqui do lado. Ó, agora tá legal. Mariano, tá assistindo aí a live? Não sei se tu tá assistindo aí. Se tu tiver pode fazer como a gente tava fazendo... É... Antigamente. Senta aqui do lado e... E vai trocando ideia com a galera. Cara, os meus... As minhas esculturas. Elas sempre ficam esquisitaças no começo. Mas depois da jeito. Aprendi já a confiar no processo. oo... Aprendi já está... Então é o seguinte O programa é super fácil, tá? A parte orgânica do programa tu aprende em 15 minutos, 20 minutos Aí depois o lance é a parte artística, né? Que aí cada um tem o seu ritmo e tem a bagagem anterior A parte artística, né? Também gosto de usar a Stream Dynamic aqui pra essa parte de blocagem A parte artística, né? 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 não tá tão horroroso. Olha só o que aconteceu aqui no lab, tá vendo? Deixa eu dar um wireframe aqui, ó. Tu vê que já tá esticando muito o polígono, já não dá pra esculpir direito aqui, é pra isso que a gente usa o Dynamesh. Então, ó, se eu mantiver aqui a mesma resolução, ó, tá? 152 de resolução. Ele vai manter a resolução aproximada, mas vai redistribuir a malha de forma mais uniforme, tá vendo? Você perde um pouquinho de detalhe, mas aí você tem mais, a sua malha mais bem redistribuída pra trabalhar. Não posso esquecer da orelha, malandro. Talvez fosse ficar maneiro ele com a costeleta exagerada. Ah lá, uns caras de quadrinho que fazem Wolverine com aquela costeleta bem exageradona. Às vezes fazendo fera também. Esse aqui é um outro brushzinho legal, Snakehook. Não tem segredo, tá? É só testar os brushes um por um. Mas o que usa mais é... Esse aí que eu tinha mencionado antes. É, a orelha ali, ó, né? Mais ou menos ali na direção da sobrancelha, até a base do nariz. O cabelo viria aqui. Máscara, inverteu a máscara. Aí traz o gizmo, ele vai vir aqui no meio, né? Segura o alt e manda ele dar um snap na parte não selecionada. É só puxar aqui. Dar um inclinadinho, ó, na orelha. Fica legal. E aí o que que acontece? Você tem esse... Mais uma vez, ó. Esses polígonos aqui, ó. Não dá pra esculpir aqui dentro, tá vendo? Refaz, dá na mecha, agora já dá. Sua orelha aí tá dez. Tá dez, malandro. Então, vocês viram ali que eu abri umas referências gerais, né? E depois tem que procurar referência pra escultura, né? É mais... Você tem que aprofundar um pouco mais. Tem que procurar referências específicas aí pra orelha, pra olho, boca... Pra formato geral da cabeça. Agora, o formato geral da cabeça eu vou olhando aqui nos que eu tenho. Que eu já peguei do... Que essas foram referências mais do design do personagem. Agora aqui, ó, a barba vem por cima da orelha aqui, da parte de baixo da orelha. E o cabelo... A gente passa por ali também. Tá engraçado. Dá um jeito nesse chifre aí. Olha lá, o chifre é bem mais na testa. Olha que cara, meio de Frankenstein. O chifre é mais aqui, cara. E aí, aqui, tá vendo? Sem apego nenhum, tá? A gente só faz o sketch, não tem apego nenhum. Topologia, não tem apego a nada. Manda ver. Eu vou só, ó... Dar um pescoço aí, um pedaço de torso, porque... Cabeça voadora aqui tá esquisita. Aí aqui, ó, pra jogar um elemento novo, vem aqui em Insert ou Append. Você escolhe qual objeto básico aqui você quer jogar. O pescoço era melhor um cilindro, né? Mas já foi. Ok. ... ... O dezou... ... Então, vamos lá. Está na mesh, está muito denso ainda, principalmente para essa fase, então vou reduzir ainda mais aqui. Fica pelo menos aqui o busto dele. Vamos lá, separar aqui a parte do pescoço. Clavícula aqui, marca aqui o encontro da parte ali de trapézio com o deltóide. Processo acromial. Marcou dali, trouxe para cá. Clavícula tem um desenhozinho. Externo-ucleidomastóide, trapézio. Vai vir aqui da base do crânio. E ele vai caminhar aqui até o pedaço da escápula, aqui a fundo. E o ombro. O ombro vai sair um pedaço da escápula. Vamos lá, tem uma bagunça ainda. Vou botar um pouco mais de massa aqui e depois eu explico isso. É, quando fica muito bagunçado aqui, assim como já está essa parte do ombro, vai com Trim Dynamic, dar uma acalmada ali para poder trabalhar melhor. O ombro largo, né? Colocando aqui a divisão do peitoral. Aqui na região do externo. E agora vou marcar as fibras que caminham ali na direção do ombro. Vamos lá. 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 Eu só dupliquei o torço, tá? Só para ter alguma massa aqui para fazer parte da barriga, poderia inserir também qualquer objeto ali, ele está dando mirror do outro lado, se ele está dando mirror desse lado aqui, deixa eu só testar, olha lá, isso quer dizer que eu esculpi na parte de trás da espécie, está tudo bem. E aí 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 Caramba, Mariana, desistiu mesmo. Mariana foi ver televisão. Valeu, valeu. Aí, autosave do ZBrush, funciona. Dá na mesh de novo, ó. Beleza. Agora a gente tem um pouco mais de espaço para fazer o deltoide. Só vou dar um corte aqui por enquanto nesse braço. Lembra que essa ferramenta de corte, ela corta ali do lado onde está o gradiente, tá? Aqui a gente pode juntar, dá um merge na parte do peitoral e a parte do dom, então dá um merge down, vai mesclar com a subitulo logo abaixo, ó. Deu um Dynamesh e vai juntar mesmo. Agora a gente tem um, tem uma fusão legal ali. E aí E aí E aí E aí Mariana foi jantar. Foi... Senta aí, cara. Não, gente, cadê? Nem sei se eu tô aparecendo aqui. Aqui, ó. Você tá aqui no penteado. Não, olha só. Tô esse tempo todo lá tentando resolver, entendeu? Ah, valeu. Eu vim aqui te avisar. É verdade. Você acha que eu não percebi que você não conseguiu? É... Tenta me ligar pra ver se foi. Ah, é? Acho que foi, hein. Tá bom. Meu rebói tá triste aqui, ó. Deixa eu mexer na cara dele. Não me chora, não. Pera aí, vou ligar pra ela aqui. Tenta. 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 Peraí, mas sua janela tá pegando outra parada Mas olha só Peraí Acabou Ó, tô te ouvindo, tô te vendo Tá vendo? Tô te vendo Você tá vendo, Jair? É, o áudio... Você trocou o microfone, né? O áudio tá ruim Mas trocou o microfone? Não sei, cara, tem um monte de coisa aqui Pode ser que não, não sei Não sabe se trocou o microfone Eu não tenho muita coisa Tudo bem Tá com delay, né? Tá escutando com delay Tá, deixa eu continuar meu bagulho Você já tá me escutando uma vez? Eu já tô me escutando muitas vezes Tá bom Você já tá me escutando direitinho, gente? Deixa eu me concentrar aqui, senão esse bagulho vai ficar triste Faz como a gente fazia antes Senta aqui do lado Me ajuda daqui Mas eu quero aparecer, Diego Olha como é que eu estou toda maquiada, entendeu? Você travou a tela Vocês não estão nem vendo como é que eu não quero só Só desculpa a minha avó Eu quero aparecer Tá trabalhando pra ficar bonita assim, ó Tá lindo Eu tô reassistindo Dragon Ball com meu filho, né? Dragon Ball clássico Eu tô aqui, minha anatomia tá igual da Dragon Ball Eles têm um abdômen aqui no meio Deixa eu fazer isso com um pouco mais de carinho Ó, a Mariana tá travada mesmo, né? Vou tirar aqui tua cara Olha só, vou colocar aqui o torso rapidinho E vou voltar lá pra cabeça Porque isso aqui é o que é que eu realmente planejei mexer Só que eu tô mudando um pouco Eu tô falando com um pouco mais de carinho Mas eu tô já fichando o sino E aí Eu tô fazendo um pouco mais de carinho E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar um zero remaster aqui só porque essas alterações maiores com o move, quando tem uma redondação muito alta, fica ruim de fazer. Nem olhei o pole count da 5. Vamos lá. 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 Ó, se puder chegar mais pra lá. Tô brincando. Fica à vontade aí que você tá mexendo. Vou tentar olhar aqui pelo celular. Ah, o pessoal tá me vendo. A cara do Diego é a melhor. É mesmo. Ele faz assim, ó. Cara de concentração. Eu falei que eu tocava violão assim, ó. É. Eu tinha um colega que eu tocava assim, ó. Tu já leu alguma coisa? Alguma pergunta? Não, eu li nada. Por isso que eu tô pedindo pra você ver aqui já há algum tempo. Como isso vira uma arte em 2D? Ué, você faz um render e pinta por cima. Qual aplicativo que você tá usando? Qual programa? Ah, a pessoa já respondeu. ZBrush. A galera ajudando. Valeu. Falou, galera. Obrigado aí. Seu Madruga. Sabia que parecia alguém. Falou, Seu Madruga bombando. Isso aí. Raze Crazy que falou. Caramba, quem aqui tá parecendo, rapaz? Igualzinho. Falou pra deixar a fé. Opa. Esse nariz tá terrível. Deixa eu achar uma referência decente aqui de nariz. Ih, meu Deus do céu. Diego e Mariana, essa escultura vai ser finalizada em outros vídeos até o processo de render passes? O Fabrício tá perguntando. Não sei, Fabrício. Depende, tá ruim ainda. Se ficar legal assim, senão... Não, eu vou pelo menos em mais uma live mexer nisso. É... Que eu quero deixar ela, pelo menos, aceitável. E hoje não vai dar. Eu tenho... Eu tenho trabalho ainda pra fazer hoje. É, o Milton tá falando. Mariana ficou de castigo. Tá no cantinho, é. Não deu certo, gente. Tentei lá de qualquer jeito. Fazer o negócio funcionar. Não funcionou. Travou um monte de vezes. Tem que investigar mais a fundo. Laria tá falando. Laria tá falando. Diego concentrado com cara de sério. Aí vem a Mari desconcentra ele. Caio tá perguntando. Diego, queria treinar a modelagem 3D, mas também quero mostrar... Peraí, Mariana. Desculpa, gente. Eu tô procurando uma referência aqui que tá perdida. Eu tenho que achar. Só um minuto. O som da tela aqui tá cheio de bagulho. Vai, cadê? Aqui. Vamos lá. Não era essa, não. Acho que vai ter alguma coisa. Falei, Mariana, agora pra falar. O Caio tá perguntando. Diego, queria treinar modelagem 3D, mas também quero mestrar em desenho 2D. Acho que eu devo intercalar nos dois os estudos. Não, acho que tem que estudar desenho primeiro. Agora estou começando o concepto de cenário. Obrigada, seus lindos. Gostei, deles lindos. Pode tentar uma prioridade pro desenho, tá? É. Não que você não possa estudar vidas ao mesmo tempo, mas... Se for fazer isso, na divisão dos dias de estudo, você tem que dedicar mais tempo pro desenho. O Gabriel tá perguntando. É viável esculpir um modelo 3D do zero, renderizar pele e tudo mais em um processo de ilustração? Renderizar pele? Renderizar pele? Eu tenho alguns não pra pele, né? Não dá tanta diferença, não. O joga cor local, se for um concepto com uma pegada mais pictórica, né? Agora, você tem que saber bem a diferença. Nossa, eu tô olhando o livro aqui, subindo e descendo. Eu esqueci que eu tô procurando. Cara, eu lembrei agora. Eu lembrei dois dias depois do que eu esqueci durante a live passada que eu tava falando. E eu falei que tu ia falar nos stories, ele esqueceu de novo de falar nos stories. É. Mas dá o contexto aí, pro pessoal lembrar. Agora não vou falar nada, não. Não, não. Eu já tô no meio do bagulho aqui. Ninguém vai ver. Você tem que ter falado no início. Posso falar no final. Não vai esquecer de novo. O que eu ia falar... Eu comecei a falar do negócio de violão. Por que que eu tava falando de violão, né? Eu tava falando que as espolhas, a vida vai afunilando, né? E vai ficando mais complicada pra frente. E eu falei que eu parei de jogar. Eu parei, eu decidi... Eu decidi parar de tocar pra estudar desenho. E aí fiquei dez anos sem mexer no violão. E não mexo mais, né? Só de vez ou quase nunca. E o que eu ia falar é isso. Que a pessoa que tá no segundo grau agora Ela tá com um monte de opções e aberto. Ela tem que ir fazendo as escolhas. E a coisa vai afunilando. A vida vai ficando mais complicada. Cada vez ela vai ter menos tempo. Então ela tem que dosar bem. Como tá... Tem tempo pra gastar ainda, entendeu? Mas tem que ir planejando lá na frente. E ele tava perguntando... Não lembro o nome do rapaz. Tava perguntando alguma coisa de faculdade. Acho que era Diego. Era Diego, né? Alguma coisa de Diego, né? O que eu ia falar pra ele... Ele nem tá aí, né? Ou tá? Não, acho que não tá não. Não, não sei. Não tô conseguindo... Uma pena. Mas uma coisa que eu ia falar é assim... Vai na faculdade antes. Não espera estar formado, não. Vai lá. Pelo menos se for faculdade pública. Chega lá, senta na aula e assiste. Aí você tem uma noção do que que é. Entendeu? Olha só. O Anderson Carvalho tá perguntando. Pra quem está começando ou voltando a usar o ZBrush, qual aula você recomenda? Aquele tutorial, criação de personagem, Photoshop mais ZBrush, seria uma boa aula pra começar? Ué, depende do nível. Começando aonde, né? Pra quem está começando ou voltando a usar o ZBrush. O cara não lembra nada, tem que ir da parte lá introdutória, né? Mostrar o que que é Polygroup, o que que é Dynamesh, ZBrush, como usa, aonde usa. Aí depende do nível. Tá começando do zero, vai ter que começar pela navegação. Mas se... Aquele lá é um concept, né? Então a gente, no curso, isso aí tá falando de aula do curso, né? A aula do curso, a gente tem um módulo lá. Da mesma forma que a gente tem um módulo técnico pra galera que nunca abriu o Photoshop, a gente tem um módulo técnico pra quem nunca abriu o ZBrush. Aí dá uma revisada nesse módulo técnico, não sei aonde, o quanto você perdeu, né? De estar parado, o quanto você sabia antes. Mas aquilo, o ZBrush é, pô, é 15 minutos, você já sabe, já esculpe, já. Depois é anatomia, desenho, o resto e por aí vai. Olha, o Fabrício tá falando aqui que tu tá entregando a tua idade, que não é mais segundo grau, é ensino médio. Diego, antes, Diego falava científico. Não, aí não, aí não é minha avó, pô. Fala científico. Ah, Zé, também, só segundo grau que eu falo. Daqui a pouco muda de novo. Fabrício, Fabrício tem minha idade também, Fabrício. Deve ser até mais velho. Ah, ó, Larinha tá falando que agora é primeiro, segundo, terceiro ano que fala. Não, mas também já era primeiro, segundo, terceiro ano, né? Quando a gente falava, quando a gente estudava. O Gabriel tá perguntando. Diego, você comentou sobre aprender desenho em primeiro ao invés de 3D. Não, não, não é ao invés. Poderia dar uma explicação do porquê seria melhor desenho em primeiro? O que você vai fazer no ZBrush é desenhar em 3D, cara. Se não tiver uma base boa de desenho, a escultura também não vai sair legal. É, claro, você tem exceções aí, tem artistas aí top que os caras não desenham, né? Eles falam que não desenham, mas desenham alguma coisa, sabe? Eles pensam já em 3D. Mas tem muita coisa, principalmente se quiser ter uma pegada mais artística, é claro, você tem aqueles caras de 3D e tem uma abordagem mais técnica, tá? Não é o que eu tô falando. Que é o cara que pega daquele tipo de jogo que recebe o concept com o model sheet, né? Com o boneco de frente, de lado, de lado sem braço, de costas. E o cara pega aquilo ali e resolve só de forma técnica. Ele modela por cima do concept. Agora, nas empresas tipo A, os concepts em geral, são concepts pra transmitir a ideia. O cara não vai modelar por cima do concept. Eu nunca fiz um concept inteiro. É pra eu mostrar a ideia. Então o cara vai interpretar a minha ideia. Tem muita margem ali pro maluco do 3D trabalhar. Tem muito espaço ali. Então, o que eu tô falando é legal pra você desenvolver uma base artística pra coisa. Você fala que olha pra lá quando tá falando pra se olhar. Não, eu olho pra lá porque eu tô vendo a câmera. Então, mas você tá tão pequenininho ali. Quando eu tô lá no meu computador, eu fico grandona. Não vão fazer meu olhar. Que bom. Tô quase sem enxergar. Fabrício falou que é mais velho. E o Tony, tio gamer oficial, tá falando que no tempo dele era científico mesmo. Isso aí, isso aí exagerou, hein? Ó, Reale Torquato tá perguntando. Pra quem não manja nada de anatomia, por onde começar a estudar esse ponto? É, anatomia e método. A gente tem um curso de anatomia. Dá uma olhada depois, mas o melhor livro que eu conheço hoje de anatomia... Não tem um livro, né, que vai te resolver. Eu gosto... Pô, o Grigman é fantástico. Mas... Oh, droga. Um livro que eu acho muito didático é esse que eu abri aqui, o Anatomy for Sculpture. Depois dá uma checada nele aí. Não me engano, não é caro. E é muito didático, sabe? O negócio fica impressionado com o quão didático o bagulho é. E o pessoal mostra com scan, com 3D. Então... As possibilidades hoje de aprender são maiores... Por conta da quantidade maior de recurso que a gente tem, entendeu? A gente quando dá aula lá no curso de anatomia, por exemplo... A gente abre o modelo com os músculos lá. Eu vou tirando os músculos, mostro o ponto de origem, o ponto de inserção. O shape geral do músculo, a gente faz um esquema lá. Para a galera entender o shape geral do músculo e decorar, né? Mas... Anatomy for Sculpture. Constructive Anatomy, do Grigman. O Tony Tio Gamer tá falando que ele nunca utilizou esses programas. Ele sempre fez desenho à mão, faz arte final, escaneia, limpa e depois pinta no Photoshop. Ele falou que ele faz mangá. Já fiz muito mangá também. Gosto bastante. Sim. Eu quando comecei a pintura digital, também... Até hoje eu não gosto de fazer linha no Photoshop, né? Por isso que eu andei testando aí o Clip Paint Studio. É... Eu fazia também o desenho, escaneava e pintava. O Gabriel Bernardi tá perguntando... O curso de anatomia de vocês abre poucas vezes no ano também? Sim. A Lulu tá perguntando... Tem o livro do Delavier, Guia dos Movimentos de Musculação. Vocês recomendam mais livros? Esse é bom? Nunca ouvi falar nesse. Não conheço. Também não conheço, não. Tô vendo aqui pelo telefone. Tá muito engraçado a minha carinha assim, ó. Não, olha. Aqui. Quer que eu cheguei a minha carinha? Não, se for te incomodar aí. Não, não, não. Come here. Pronto. Vai que eu viro aqui? Não, tá bom. Tá ótimo assim. Cheio de bola. Esse cara tá com o olho separado, né? Ah, não. Já ia falando mal caráter, mas mal caráter é mole junto. Mariana, desenterrando. Desenterrei. Alguém sabe de onde é isso? O pessoal nem deve saber. É. Deixa eu falar. Ah, o Caio tá falando. Tamo lá da cá. Olha só, o Lucas tá perguntando. No workflow de vocês, vocês fazem pente-over das próprias esculturas? Sim. E dos outros também. Então, depende. Às vezes a empresa tem alguma coisa lá do jogo, ela disponibiliza pra gente usar e fazer. Às vezes a gente faz. Quando dá tempo. Quando eu pego na empresa, eu sempre mexo, entendeu? Eu gosto de mudar um bocado de coisa. O Hellboy tem o maxilar grande, cara. Talvez seja válido dar um boom. Tirar a cara de sua madruga, né? É. Às vezes pego da empresa, às vezes a gente compra. Depende do prazo, depende do cliente, depende do que é. Às vezes você compra o 3D, entendeu? Tem um monte de loja que vende, a gente compra. O lance é resolver o problema. É diferente quando a gente tá estudando, quando a gente tá fazendo um trabalho pra resolver o problema de cliente, tá? Tem que ter em mente. Mas tudo que a gente faz, a gente... Tudo que a gente entrega pro cliente, a gente tem competência de fazer, tá? De esculpir, de modelar. Às vezes é só uma questão de tempo. E da necessidade do projeto. O projeto não precisa daquele... Negócio tão acabado assim. Aí você faz o que precisa. É aquilo. O lance é fazer o que precisa ser feito. Gabriel Laurentino tá perguntando. Diego, alguma dica pra quando for posar personagens em 3D, pra eles não ficarem tão duros robóticos quando tentam usar o DAS, tem muita dificuldade de tentar fazer uma pose dinâmica? Tem que esculpir, cara. É difícil mesmo. Essa é a desvantagem do 3D. Você tem que escolher a pose com sabedoria. Entendendo as limitações do... As limitações que você vai ter. Entendeu? E aí é o seguinte. O único jeito que eu conheço de fazer o bagulho ficar dinâmico é jogar no ZBrush e esculpir a Vera por cima. Eu lembro quando eu usava DAS, tinha uma espécie de golzinho lá no ZBrush, você jogava no ZBrush, você alterava, você esculpia por cima. Claro, uma coisa sutil, mas usando o Move pra mudar proporção, pra ajustar uma coisa aqui, outra ali. Mas que fazia muita diferença no final. Depois você voltava pro DAS e já voltava pro DAS do jeito que tá lá. Com rigado, com textura, tudo direitinho. Mas eu lembro que depois eu troquei de versão no ZBrush e o Gozi por alguma razão não funcionava. Dá uma pesquisada, vê se ainda tem. Mas o jeito mesmo é reesculpir por cima. Joga lá e esculpe por cima o bagulho do ZBrush. Se não for uma coisa muito grande assim, você pode mexer no Photoshop mesmo, na hora de pintar. Mas eu acho assim, que o mais importante no ZBrush tudo é você saber, você perceber, você descobrir o porquê que ficou duro. Porque olhar e ver que ficou duro, a gente consegue ver, mas e daí? O que você vai fazer pra melhorar a dinâmica, entendeu? Isso é bem desafiador. E aí que o desenho entra, entendeu? Quem tem a noção de desenho sabe dizer o porquê que tá duro e sabe onde tem que mexer. O Anderson tá perguntando, o Anderson Carvalho. Teve algum trabalho que vocês se arrependeram de ter feito? Não sei se seria se arrepender assim, mas tem um monte de trabalho que não coloca no portfólio. É, isso que eu ia falar, depende do que é o se arrepender. É, o que é se arrepender. O projeto às vezes não foi legal, mas a grana foi boa, entendeu? É, é. Desse tem, com certeza. O cara pediu pra fazer um personagem com design. Muito horrível. É. Aí você faz, o cliente tá pedindo, mas você não bota no portfólio. O cliente adorou, você pega o dinheiro, bota no bolso e... Mas assim, se arrepender de caramba, se pudesse voltar atrás e não teria feito? Não, acho que não. Acho que teve um projeto, né? Que a gente, que quase deu difícil dar problema, né? Mas a gente tava com muito trabalho. Lembro que a gente contratou... Teve caso a gente contratar a pessoa pra fazer, né? A Mariana tava grávida na época, eu acho que ela não teve um problema com o dela. A pessoa que a gente contratou também teve problema. Aí ficou, é, ficou bem pesado. Aí a gente... Pra dar conta do que a gente tava fazendo e conta do que a outra pessoa não deu conta pra fazer também. É porque é aquilo, quando a gente contrata, a gente faz o bagulho, sabe? Vai ficar bom. A gente se responsabiliza pela qualidade. É diferente, isso. É diferente de quando a gente... Sei lá, se eu indico um trabalho pra um aluno, ó. Faz aí. É ele com o cliente. Agora, tem vezes que a gente contrata alguém pra fazer o trabalho com a gente. O cliente trata com a gente. Então, o trabalho foi feito pelo Black Fox. Aí a gente faz a direção de arte do trabalho. E só vai quando tá bom mesmo, entendeu? Se a pessoa não der conta, né? A gente vai pegar, vai mexer. Vai trabalhar junto com ela. Se ainda assim não tiver conta, a gente vai... Ficar acordado de madrugada, horas extras, pra trabalhar e dar conta. Às vezes passa pra outra pessoa, vê a abordagem de outra pessoa naquele problema. E aí vai. Meu filhote tá batendo aqui. Vai lá, vê o que ele quer. O Lucas tá perguntando se a gente tem mentoria. Pô, Lucas, não. Mas eu tenho plano de abrir, cara. Só que eu tenho algumas coisas que eu quero fazer antes. Tá vendo que eu tô fazendo ele só pra esse shot de frente, né? Por enquanto. Depois eu vou dar uma mexida. Aqui começa a funcionar mais ou menos. Ainda tem muito trabalho. Se virar pra qualquer lado, já tá destruído. O perfil tá destruído. Mas é aquilo. Quando é concept 3D, muitas vezes você faz ele funcionar por um shot só. Mas não vai ser o caso desse aqui, não. Esse aqui depois eu devo mexer mais. Tudo bem lá com ele? Sim. Dei contar que ele aprontou. A Ellen tá perguntando quando vai sair o novo briefing e quando vai ser. Vai sair essa semana. E o que vai ser a surpresa? Pessoal, tá ansioso. Isso é maneiro. É. Micael falou, eu já. Eu já o quê? Eu não sei. A Nelson agradeceu. Entendi. Obrigada por responder. Obrigada. De maneira, essas bolsas aqui é o personagem. É muito engraçado, né? Falando desse assunto aí que o Anderson comentou. Às vezes você faz um trabalho assim e você vai por um lado que tá ficando bonito. Aí o cliente vai e pede um negócio que você olha e fala, caraca, vai estragar o negócio. E aí você tenta argumentar de maneira educada. Olha, ficaria melhor assim. Não, mas eu quero assado. Aí você, tá bom, né? Aí faz o melhor que pode ir lá com as orientações dele. Isso acontece um bocado. Porque você é pago pra executar a visão de alguém, né? Não é a sua, então. Tem que deixar claro. Uma coisa é você como artista e outra coisa é você contratar. Eu lembro de um trabalho que o cara queria uma personagem assim, meio luminescente, assim, né? Aí conforme ele foi falando, fui tendo um monte de ideia e tal. Pra dar destaque pra isso, o ideal é colocar um fundo escuro, né? E ele, não, mas eu quero com fundo claro. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Mas é o que é, olha aí. Por isso que é muito bom como diretor de arte. Ele tem uma formação artística, né? Aí o cara, você conversa legal com ele. É, fica mais fácil. Ah, o Miquel está falando que ele já pegou o serviço que se arrependeu. Eita, Miquel. Conta aí, como é que foi? Conta aí, conta aí. Ó, Joelias está perguntando. Como você aprendeu inglês? Tô aprendendo. Então, estudei, cara, num curso bem... Curso perto de casa, bem ruimzinho. E ele não sabia nada. Passei a prova porque... O cara saiu da sala e falou, Vou deixar você à vontade. Eu liguei para a Mariana. A Mariana já falava inglês. A Mariana estudou há bastante tempo. Ó, fala aí. Tô fazendo isso, isso e isso. Aí me ajudou a passar. Mas aí, quando eu cheguei na CD Project, cara, era bem ruim mesmo. Era ruimzão até para conversar. Mas a galera tem muita paciência, sabe? Pessoal, muita gente boa nesse sentido. Paciência mesmo de te entender, de procurar. Procurar. E aquilo? Tinha gente que eu entendia, tinha gente que eu não entendia. E às vezes saía do... Estava comentando com alguém esses dias sobre isso, não lembro quem foi. Saía do trabalho, ia embora todo mundo na direção do ponto de ônibus, junto, né? E não é você falando inglês, entendeu? Era você, eu falando inglês com o francês de um lado, com o indiano do outro. Cara, o sotaque de indiano é difícil, a beça às vezes, de entender. Indiano do outro, filipino de um lado, russo do outro, um monte de carro passando. E eu assim, cara, eu tô entendendo uma palavra. Mas aí, o que que eu fiz foi o seguinte, quando eu cheguei aqui, tava melhor, mas ainda não tava ok, ok. E eu sei a importância de uma boa comunicação, tá? ter a capacidade de se comunicar bem é fundamental na carreira, né? E afeta diretamente quando você vai subir nela. E eu decidi, falei, não, vou resolver essa parada. E aí, o que eu faço, o que eu tenho feito, tem funcionado muito, muito. Eu começo, eu faço uma lista de palestras que eu quero ouvir sobre assuntos que me interessam. Faço uma lista dos palestrantes que falam com certa eloquência e eu escuto a palestra e repito junto com eles. Vou ouvindo e falando. Hoje em dia é tranquilo, né? Você bota o fone, e aí, o que aconteceu? A gente se mudou aqui pra perto do estúdio e eu andava 15 minutos. Aí eu fazia essa rotina todo dia, 15 na ida, 15 na volta, repetindo. E aí, hoje, as pessoas pensam que você tá no telefone, né? Você tá com o fone, vai falando sozinho assim na rua, o pessoal pensa que você tá no telefone, você não parece maluco. E às vezes eu tô aqui, eu tô aqui assistindo alguma série aqui na Netflix e tô falando junto com eles. Aí a Mariana tá dormindo, ei, pode falar aí. Mas esse foi sem dúvida o exercício que não me ajudou morar fora do país, não me ajudou trabalhar numa empresa onde todo mundo fala inglês. É mínima, mas ajuda 1%, entendeu? Não me ajudou morar aqui na Suécia onde todo mundo fala inglês. A única coisa que me ajuda... Porque é diferente. A gente viajou pra... pra Londres e ir lá... Lá, Ju, você mora num lugar onde as pessoas falam inglês na rua, isso ajuda pra caramba. Agora é diferente, aqui eu não falo Suécia, você só fala inglês se você falar inglês com eles. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não, pera aí, deixa eu terminar. Aí... É que você fala muito, eu tô querendo falar já um tempão. Tá bom, fala aí. Não, vai, termitei. Nem lembro, né? Eu queria falar primeiro lá da Polônia, você já tá em Londres, agora eu já quero falar de Londres. Gente, quando a gente foi pra lá, a gente falou assim, agora, né, todo mundo fala inglês, vai ser tranquilo. Rapaz, quando a gente chegou lá no rodoviário, no rodoviário não, é, quando a gente chegou lá do trem, o cara falando inglês, a gente assim, ó, olhando pra boca dele, pra tentar entender o que que eles estavam falando. Aí eu li pro Diego, falou se ele tá falando inglês, Diego. Aí a gente olhava assim, rapaz, o bagulho difícil de entender. Aí a Mariana, não sei se foi nesse caso, a Mariana. Ah, isso foi em Sheffield. Isso foi em Sheffield. Foi em Londres, não, foi em Sheffield. Foi antes de Londres. É, foi no interior, um sotaque muito diferente. Rapaz, muito difícil. Aí você tem que olhar assim, eu falo, não acredito que eles estão falando inglês, a gente não tá entendendo nada. Eu lembrei de uma situação lá na Polônia, você tava falando com alguém, você pediu pra pessoa falar inglês, mas ela já tava falando inglês. Cara, cara, é, teve uma vez também lá na Polônia, é, o pessoal da CD Projekt, eles tinham feito um evento, assim, pras esposas da galera que trabalhava lá, né? Aí eu fui, na verdade teve mais de um evento, né? Teve até um de tiro maneirasso. E aí teve um que foi num barzinho à noite, o pessoal foi lá pra conversar e tal, e a menina que era responsável, era do RH, né? Falava muito bem, dava pra entender completamente. Mas não era esse, não foi esse caso que eu matou bem. Não, não foi esse caso não, tô contando o outro que eu queria contar. E tinha uma menina que eu não conseguia entender nada do que ela estava falando. Tipo assim, nas frases, aí eu entendi a love, house, friend, e assim, olhando pra pessoa, fazendo forma, tudo bem que era um barzinho à noite, o pessoal estava comendo, conversando, estava escuro, mas mesmo assim, aí depois eu fui descobrir que ela era aqui da Suécia, mas a gente nem sonhava em mudar pra cá ainda. Mas rapaz, tem gente que é muito difícil de você entender, você olha assim, ó, pra boca da pessoa, se concentra completamente pra tentar, mas o sotaque é muito forte, esse lance do sotaque é muito forte. Ó, Miquel está falando aqui, ó, o projeto parecia legal, mas depois que eu criei os personagens, ele veio com o papo, ele veio com a história e ela era muito preconceituosa. Cheio de termos que eu via que ia dar ruim, cheguei até a dar um toque na pessoa e ele disse que eu era pago apenas pra desenhar. Fora tudo isso, a pessoa disse que era para fins didáticos, que ela era uma professora que ia me pagar com o salário dela. Baixei bastante o valor e no final tive prejuízo. Cara, que chato. Se alguém falar pra mim, se eu pago só pra desenhar, eu demito cliente na hora. Se eu pago só pra desenhar, não, tudo bem, mas eu escolho com quem é trabalho, se eu tá fora. A Lulu tá perguntando, sempre vejo nos stories da Mari que ela usa um casaco do Brent. Vocês ganham produtos dos jogos assim, 0800? Sim. Hoje eu fui pra academia com uma blusa do Detivision. A Larria tá falando, sotaque é um negócio sério, é sério mesmo. Mas é isso, a única coisa é aquilo, eu faço arte marcial desde que eu sou moleque, acho que eu tenho 10 anos. E eu lembro que quando eu comecei... Jogotando Garra de Águia. O que foi isso? Que nem era, não saiu pro outro lado. Não, saiu sim. Eu treinei sim, Kung Fu, Garra de Águia, mas o que você fez aí foi mais parecido com o Louva a Deus do Norte. Ah, tá. Como é que é Garra de Águia? Eu também treinei, obviamente eu não vou fazer aqui. Assim? Assim é Garra de Águia. Eu comecei a treinar Muay Thai, e Muay Thai eu fiquei apaixonado, treino até hoje. Hoje eu tô treinando mais sozinho, mas é o que é. Mas tem uma parada que é o seguinte, na época que eu treinava Muay Thai, eu falei assim, tava com mais tempo, na época que eu tava namorando, a Mariana ainda, eu falei, eu vou ficar com um cardio sinistro, porque o gás define uma luta, entendeu? A diferença, nossa cara, de frente tá ok, mas se eu viro um pouquinho, já era, não vai dar tempo de mexer, vou só terminar essa história, aí a gente fecha. É o seguinte, eu corria uma hora por dia, dava quase 10 quilômetros, às vezes batia 10, 10 quilômetros por dia, eu falei, pô, vou ficar com gás animal, aí na hora da luta, eu morria logo, entendeu? porque é diferente a parada, então o único jeito de desenvolver gás pra lutar, é treinar lutando, é assim que funciona, se eu correr, eu vou desenvolver pra correr, eu não sei biologicamente o que acontece, mas o fato é esse, e aí foi exatamente a coisa com o inglês, entendeu? Não adianta ouvir, não adianta ler, você quer aprender a falar melhor, você só vai aprender falando, e aí foi o que eu decidi, falei, eu vou ouvir esses caras, eu vou falar, e aí tá melhorando, agora já tá ok, eu já converso tranquilamente com qualquer pessoa, inclusive foi super ok nas entrevistas, eu lembro que era uma coisa que me preocupava, poxa, eu vou botar um cabelo aqui no final da cabeça, que tá super engraçado. Ó, o Eraquim, o Eraquim aprendeu inglês, com a gente, a gente conversando com ele, e com o desenho. Ah, é, então. E ele repete, repete muito dos desenhos, porque lá na Polônia, ele aprendeu o polonês, o polaco, na escola, falava super bem, super fluente, mas já esqueceu, ele era bem novinho, e aí lá ele aprendeu português, normalmente, naturalmente, aprendeu o polaco, na escola, e aprendeu inglês com a gente, lá na Polônia já. cara, ele é careca, mané, eu botei cabelo aqui em cima. É. E aí ele fala bem, né, o Eraquim fala bem inglês, fala muito bem. O inglês fala. E aí agora aqui, ele fala sueco também, fala sueco muito bem, aprendendo também só na escola. Às vezes ele tenta me ensinar uma coisa. E é aquilo, não pode ter vergonha de falar errado. É que se dane, tô falando errado por meu amigo. Não paga minhas contas, não paga minhas contas, não paga minhas contas eu. Esse foi um erro que eu cometi, um erro grande, entendeu, quando eu cheguei na CD Project, eu fiquei com um pouco de vergonha de falar, entendeu? E aí eu evitava, muitas situações sociais, eu evitava, pra não ter que ficar passando por essa situação chata, né, da pessoa que é falando com você. Eu lembro que teve, eu fui no Promised Land Festival, que é um evento lá da, que essa CD Project promove, de, tipo, o Trojan Horse, ela convida vários artistas, e o pessoal se esbarra lá. E aí, sempre tem uma saída, a galera sai, vai pra, eu não gosto de bar, detesto ambiente de bar, mas eu ia lá, pra tentar ser um pouco mais sociável, trocar ideia com os amigos. Eu tava conversando com um colega, né, russo, aí, um barulho alto, danado da música, e o cara falava, e eu, what? Sorry, could you repeat once again? E, e eu falei, cara, conversar comigo, deve ser terrível, né, cara? Você tem que se repetir, pelo menos, três vezes a cada frase. Aí, falou, não, cara, que isso, assim mesmo. Aí, eu lembro, eu lembro, uma vez, eu fui comprar um kebab lá, né, e o cara tava tentando explicar, carne, de que que é. Aí, lembra, what the hell is love? Aí, vem um colega meu, né, money, I got it, I got it. Carne de carneiro, eu quero. vou deixar esse chifre juntinho ou vai separar mais um pouco? Olha, essa foi uma pergunta já sugestiva, né, se você acha que os chifres devem ser mais separados, você pode separar. Eu posso achar, mas é um, mas é. Agora foi, bim! É uma liberdade que você tem, por isso que eu tô perguntando. Vou falar assim, separa mais o chifre. Você pode falar, não, quero fazer junto. O boneco é meu, foi intencional. É, foi intencional. Foi intencional, com a intenção de fazer feio. Foi intencional. É, tá muito junto mesmo. A Mariana Almeida tá falando que fala algumas frases em japonês por causa dos animes. Bom, eu ia falar da minha irmã, que ela aprendeu a falar japonês assim, mas eu já nem sei mais se é japonês, se é coreano, não sei mais o que que ela fala, mas ela aprendeu assim também. Ah gente, eu já gostei de luta também, gostava muito, fiz karatê, mudei lá de faixa, fiz moitai junto com o Diego, nessa época que ele tava falando aí. A gente fez kung fu também, você fez, eu acho que você tem uma... Não, não fiz kung fu não, fiz tai chi. Ah, tai chi. É, kung fu não cheguei a fazer não, mas eu acho muito bonito. Mas, eu confesso que eu me desencantei, entendeu? Agora eu sou paz e amor. É. Não, não vou ficar falando mal aqui, né, mas, eu não acho uma escolha muito inteligente pra quem trabalha com artes, por exemplo. Não, eu sou um monte de burro ao vivo, velho. Não, mas olha só, cara. Meu Deus do céu. Você é um monte de burro ao vivo? Tu trabalha com artes, cara, tu usa teu amor pra trabalhar, tu vai ficar lá socando, 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 socando. É mal. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, não vou falar não. É o único card que eu tenho condição de fazer. Se eu não fizer isso, eu não faço card nenhum. Ficar correndo lá, estrela igual um hamster. Não, pessoal, fazer taekwondo, capoeira. Capoeira é legal, eu tentei fazer capoeira uma vez também, mas eu fiquei nesse lance aí, eu já, já tava na faculdade, né, já tinha, sei lá, mais dos meus 18, e eu não sabia fazer nada, e aí fiquei morrendo de vergonha. Cara, eu sou uma pessoa assim, que eu não sou muito, não sou muito do, vai lá e faz, né, assim, da surpresa ao vivo, essas coisas assim, né. E aí, eu lembro que o professor de capoeira falou assim, vai ter uma roda na UERJ, eu estudava biologia na UERJ. Ah, eu lembro, cara. É, ele falou, vai ter uma roda ali no meio do hall principal da UERJ. Eu, eu não sabia nada. Aí, eu falei assim, olha, eu posso ir, eu posso ficar só assistindo. Ele falou, não, vai ser tranquilo, não tem problema não, vai, faz só o que você sabe. Eu fui, é claro que não, nunca mais aparecer. Me bota assim, na pressão assim, vai lá e puff. Eu travo. Olha só, esse chip tá péssimo. Então, essa é a fase, é uma fase bem disquete, o que a gente faria depois? Isolando cada parte, trabalhando nela, bastante, um bocado mais. Nossa, eu vou ter que encerrar já já, uma pena aí. São nove horas, não é aqui? Sim, são nove horas. Nossa, ainda tem que trabalhar, parada aqui. Olha lá, muito melhor que o chip mais separado. tá meio, tá muito grande esse chip. É, tá um pouquinho assim. Eu tenho, essa cabeça dele aqui também. Tá meio cabelo de palhaço, né? É, eu tenho que afundar ele. Tu vai deixar a orelha, pontuda? Não sei se eu vou deixar a orelha aparecendo, não sei. Não, porque ela, deixa eu fazer um rabo de cavalo. E pareceu pontuda, bem bacana. Aqui, eu tenho que afundar aqui. Esqueci aqui de olhar o centro do telefone. Ó, essa parte de lutar e trabalhar é complicado. Já fiquei impossibilitado de or, já fiquei impossibilitado de trabalhar por conta de um ombro deslocado durante o treino. Tá vendo? Eu acho perigoso. É isso. Mas gostar eu também acho legal, acho muito bonito. Tanto que, né? Tanto que eu fazia. se a gente não rotacionar, ainda tá ruim. Precisa de mais tempo trabalhando. com certeza. sim, com certeza. Isso aqui, não uso virar o perfil. Nossa. parece que eu tô falando da feio. É. Segura a onda aí, rapaz. Sou bobo não. escutei o Herak, daqui a pouco ele... Uhum. Ele já tá querendo atenção. Tem que trazer aqui também as... O Diego só gosta de esculpir essas coisas. O Soldado do Inferno, o Garoto do Inferno... Quem é Garoto do Inferno? É o Boy. Ah, pô. Quem mais? É tudo... Eu nunca ouvi esse nome português. Garoto do Inferno. Achei que era um super-herói. A Lais Pau. O cara velho desse é o Garoto do Inferno, que... É. Tem 50 anos o Hellboy. Cole tá perguntando. Tem como melhorar na pintura digital sem pagar curso? E vocês têm alguma dica para melhorar na pintura? Sim, cara. É... Tem que estudar... Os fundamentos isoladamente e fazer cópia. Basicamente isso. Aí você separa aí o tempo do cópia do quê? Lembra? Toda vez que você faz uma cópia de alguma coisa, você tá trazendo um pouco daquela coisa pro seu trabalho. Cópia de artista, é... dos grandes mestres, né? Cópia de artista vivo também, daqueles que você quer ter algum... Eu lembro que na época da faculdade eu fazia um bocado de cópia do Kekai, que era um artista que eu gostava muito. Cópia mesmo com lápis no caderno de desenho, entendeu? Só pra entender a lógica dele. Eu achava que o trabalho... As criaturas, criaturas... As figuras dele eram muito dinâmicas. Então, eu fazia muita cópia do Frazetta. Não faz uma lista dos artistas aí que você curte pra caramba e faz cópia com o cara, que é como se eu estivesse tendo uma aula com ele. sem pagar nada. A Viviane tá perguntando... Qual seria o caminho certo para aprender a desenhar? Anatomia, luz e sombra, cores... Tem algum livro com tudo já prontinho? Não conheço. Duvido que tenha. É difícil, é muita coisa pra... Pra um livro só dar conta de tudo direito, entendeu? Começou a ficar menos horrível. Né? Ou não? É. Tá indo muito bem. Só tem que continuar. É óbvio. Tá 5%. Beleza. Eu acho que eu vou continuar ele mesmo. Agora eu tô começando a ver o futuro. O Tony Tio Gamer tá perguntando... Tony Tio Gamer ou Tio Games? Tio ou Tio? Tony Tio... Tio. Gamer oficial. É o moço científico. Ah, é o cara. Por isso que é Tio. É Tio. É o cara do científico. Desenha mangá. Ele tá perguntando... Esse processo que o Diego está usando serve também pra quem desenha mangá? Olha. Esse aqui, desculpe. Mas pra quê? Pra pintar depois por cima eu não acho válido não, tá? Mas de qualquer forma, eu posso mostrar um negócio aqui que talvez ajude. Eles têm aqui, olha só. Você tem uma cabeça aqui de mangá. Se for pra... Às vezes você bota na posição que você quiser rapidinho. Ajusta o... A proporção, né? Que esse aqui parece meio infantil, né? Mas... Tem esse lance no mangá, né? A altura dos olhos, tamanho da cabeça, do queixo, vai mexendo na idade. Mas você pode usar rapidinho, só pra botar a cabeça. O mangá estúdio vem lá com os bonecos articulados lá dentro também. Pra você posar. Você pode posar no DAS e tirar a linha por cima, né? Mas fazendo as alterações pro trabalho ficar dinâmico. Ó, eu vou encerrar aqui. Deixa eu só jogar uma luzinha. Nossa, vou jogar não que vai piorar. Sabe o que é aquilo? A luz revela, né? Ó, o Emanuel... Ah não, esse cheio não é pra render. Acho que é isso mesmo. Emanuel, né? Só isso. Tá perguntando. Eu odeio desenhar mãos. Nossa. Sempre sai... Peraí. Ok. Não, não, foi malta. Não, peraí pra esperar ou não pode esperar? Não, não. Tudo bem. Posso falar? Pode falar. Ok. Ui, quase cai. Eu odeio desenhar mãos. Sempre fica muito ruim. Entendeu? Alguma dica? Desenhar a mão? É. A Larria tá falando que com ela são cílios e cabelos. Pra desenhar a mão, cara, tem que pensar nos planos. Enquanto o plano não estiver no lugar certo, não adianta você fazer dedo, unha. Então aqui, ó. Tem um plano daqui da... Um plano daqui. Um plano daqui. Um plano daqui. Cada plano você vai representar com um bloco de valor diferente. A nossa leitura de imagem funciona assim. Toda vez que eu tenho um valor, eu entendo como um plano em angulação diferente. Sobre a transição desse valor. Toda vez que a transição é suave, eu entendo que a transição... No espaço, essa transição ocorre numa superfície redonda. Toda vez que a transição é dura, é em uma superfície blocada. Tá? E aí você controla o grau de dureza na pintura. Então, acerta o bloco. Deixa eu mostrar aqui em alguma pintura minha. Então é isso. Eu não vou mexer mais nessa escultura hoje, não. Tá... É o que é. Mas daqui dá pra ficar boa fácil, entendeu? Não tá boa não, mas dá pra ficar. E eu provavelmente na próxima live eu vou fazer ficar melhor. Espero, vamos ver. Deixa eu mostrar aqui. O Diego gosta de fazer esses monstros assim, né? Aí uma vez ele cismou que ia fazer um personagem fofinho. Nossa, ele se empenhou. Já me zoou, acredito. Pode zoar de novo, Miguel. Mas o personagem fofinho dele ficou medonho. Assustador. Desde você se acordar de noite e olhar pra aquilo, tu leva um susto. Valeu. Valeu, teu amor. Olha aquele aqui. É o Bruno tá pedindo pra eu cantar. O que você quer que eu cante? Valeu, Bruno. Liga pra mim. Pô, aí não. Eu tiro o som. Tiro o som. Vai te pegar. Tem que ter um mínimo de cultura aqui nessa live. Eu vou chorar. Tu não sabe não do dia isso? Olha só. Liga pra mim. Alguém sabe? É... Tá, o que eu quero dizer aqui. Deixa eu copiar. Deixa eu ver se eu vou tentar provar. Então, aqui na mão, olha. Tá bem marcadão. Dá pra mostrar direitinho. Esse plano, ó. Aí, aqui, o que que acontece? O pessoal já começa o dedo daqui, né? A gente tem um outro plano aqui, ó. Esse é de outra cor. A gente tem um outro plano aqui, ó. Grupo Sambabaca. É isso aí mesmo. Cacete Planeta, rapaz. Mariana. Mariana tá cultura zero aqui. Meu Deus do céu. Até parece que tu não via Cacete Planeta. Me controla. Sabe como me controla? Aham. Olha. Pera aí, Mariana. Deixa a explicação terminar pra falar bobeira. E aqui, o dedo fica enfiado aqui nesse plano. E aí você vê, às vezes, uns passinhos ali entre o dedo, tá vendo? Por isso que é legal a parada em 3D, quando você mostra tudo em 3D, não tem como a pessoa não entender. E aí, aqui, mais uma vez, ó. Outro plano aqui, ó. Ali em cima, você vai ter esse plano aqui, da primeira falange. E um geral aqui. Nesse caso aqui, eles estão... A última, né? Tá no mesmo plano da... Da medial. Aí você vai ter outro aqui, ó. Isso aqui é um plano inteiro. O que quer dizer que, sendo um plano, você vai ter o mesmo valor acontecendo ali nos dedos. Aqui deu uma escurecida, né? Porque a pasta tá na frente do foco de luz. Mas a nossa percepção entende assim, ó. Um plano, um valor. Outro plano, um valor. Outro valor, outro plano. E aí vai. O lance é pensar na mão blocada. Não pensar no objeto. Se pensar no dedinho, tentar fazer o dedo, vai ficar parecendo um monte de linguicinha. Tem que pensar no plano. Aí você constrói ele em três dimensões direitinho, tá? Inclusive, vale a pena, às vezes, esforçar um pouco a barra. Às vezes, você pega uma foto e essa blocagem não tá clara. Aí você acentua o claro escuro pra exagerar essa blocagem um pouquinho mesmo que seja na foto. Pessoal, posso falar? Não sei, depende do que é. Tem o seu bom senso aí. O pessoal tá falando que a letra tá errada. Eu não lembro, gente. Eu só lembro disso daí. Dessa parte da música. Tem uma pergunta não? Antes da gente encerrar. Nossa, na live ainda tá aparecendo o Hellboy? É. Nossa, essa live... Não tá ao vivo aqui. Ah, tá. Agora eu vou ter aqui pra... Essa live tá com dez minutos de delay. Agora sim. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar. Foi um prazer estar com vocês aqui. Se ficou alguma pergunta, alguma parada aí que eu não respondi, guarda pra próxima. Na sexta a gente conversa. Falou? Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.